A Lua é um satélite natural da Terra e tem sido um objeto de desejo e admiração ao longo da história humana. Além de ser uma fonte de inspiração para poetas e artistas, a Lua desempenha um papel fundamental na vida na Terra, influenciando desde as marés até as estações do ano. Mas, e se a Lua não existisse? Essa é uma ideia intrigante, que pode parecer absurda à primeira vista, mas que pode ter consequências surpreendentes para o nosso planeta. Então, neste vídeo, vamos explorar essa possibilidade e analisar as possíveis consequências de uma Terra sem a Lua. Mas, antes de continuar o vídeo, só um recado. Se inscreve no canal e deixe o like, porque assim você nos incentiva a fazer mais vídeos como este e fica por dentro de todos os vídeos que a gente postar. Recado dado, então vamos para o vídeo. Para entendermos melhor as consequências de uma Terra sem a Lua, é preciso primeiro entender qual papel ela exerce no nosso planeta e como ela foi criada. Sobre a criação da Lua, existem duas formas diferentes de pensar. A primeira, acredita que Deus criou a Lua e todo o universo em geral, como está descrito no livro de Gênesis. E a segunda forma de pensar é com o viés científico, que ela acredita que a Lua se formou a partir do choque entre a Terra e um corpo celeste do tamanho de Marte, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. E desde então, ela tem estado de órbita ao redor da Terra, exercendo a sua principal função, que é a influência gravitacional sobre o nosso planeta. Mas quais seriam as consequências de uma Terra sem a Lua? Uma das principais consequências de uma Terra sem a Lua seria a mudança nas marés. A Lua exerce uma atração gravitacional sobre a Terra, puxando as águas dos oceanos em direção a ela. Isso causa a formação das marés, que tem um efeito importante no ecossistema marinho e na navegação. Sem a Lua, as marés seriam muito mais fracas e teriam uma frequência diferente, o que poderia afetar a vida marinha e a economia de regiões costeiras. Outra consequência seria a estabilidade do eixo da Terra. A Lua atua como estabilizador do eixo da Terra, mantendo-o inclinado em um ângulo de cerca de 23,5 graus. Isso é importante, porque a inclinação do eixo da Terra é o que causa as estações do ano. Sem a Lua, o eixo da Terra seria mais instável, o que poderia levar a mudanças climáticas e ecológicas significativas. Podemos então entender que, considerar a possibilidade de uma Terra sem a Lua, nos ajuda a compreender a importância desse satélite natural para a vida na Terra. A Lua exerce uma influência significativa no nosso planeta, afetando desde as marés até as estações do ano. Sem a Lua, a vida na Terra seria muito diferente e os efeitos poderiam ser sentidos em todas as áreas da nossa vida, desde a ecologia até a economia. No entanto, é importante lembrar que esta é uma possibilidade hipotética e que a Lua continuará a orbitar a Terra por muitos anos. Ainda assim, estudar essas consequências de uma Terra sem a Lua nos ajuda a valorizar ainda mais esse satélite natural e compreender a complexidade do nosso sistema solar. E agora, eu te convido a clicar no próximo vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais. Obrigado por ter se inscrito no canal, por ter deixado seu like. Por hoje é só, forte abraço e valeu! Tchau!